A vinheta que chegou a hora, a Hora da Curiosa. Marta Gomes quer dizer então que pessoas que choram são mais fortes? Verdade, Polito. Esse é o assunto da Hora da Curiosa de hoje. Concorda comigo, Polito? Depois de chorar a gente realmente fica mais relaxado, a cabeça dá uma esfriada. Desabafa, né? É, é importante. Até pra tomar decisões com mais facilidade, né? Depois que a poeira baixa. Ó, conta pra mim se você é chorão, não é? Lá no ND+, você pode baixar o aplicativo de graça, participar com a gente. Daqui a pouquinho eu vou falar as frases mais bacanas que participaram com a gente aqui. Você é chorão ou não? Chora não, coleguinha! É a matéria de hoje da Hora da Curiosa. É pra chorar eu choro, mas choro sozinho embaixo do chuveiro. Tem um provérbio que diz, as lágrimas derramadas são amargas, mas mais amargas ainda são as lágrimas que não se derrama. Você, se permite chorar à vontade? Ou é daqueles que segura com força quando a emoção vem com tudo? Conta pra mim, é o assunto de hoje, na Hora da Curiosa. Tu lembra a última vez que tu te emocionou, Nico? Casamento do meu amigo agora é esse final de semana. Chorou horrores? Passou um filme, gente pequena, agora casando já, daí meus amigos com o filho e tal. Tu chora mesmo ou tu segura o choro? Eu tenho o costume de segurar o choro, acaba sendo meio que natural. Choro mesmo numa boa. Por que a senhora acha que tem que chorar, mas tem que deixar a emoção vir? É porque se deixar que não chorar fica mais depressiva, fica mais ruim, então eu choro. Segurar a emoção não tá com nada, dona Lúcia. Não, se eu acho uma coisa triste, eu choro mesmo. E se acha uma coisa alegre? Aí eu sorri. Meu pai e a minha mãe, enquanto eu nasci, alguém disse, é homem ou mulher? A minha mãe disse, é um homem. É, um homem não chora à toa. Quando a minha esposa partiu, a primeira esposa a minha partiu, eu chorei, claro. Mas também não tem coração de pedra. Sim. E aí sabe o que a ciência diz disso? Que chorar faz bem pra saúde. Segurar a emoção não tá com nada. E é melhor ainda. Ele não quer saber de chorar não, só sorri. Ah, eu acho que chorar é necessário às vezes, né? Porque é o jeito que a gente limpa a nossa alma. E eu acho que as pessoas não devem ter medo de chorar. Às vezes as pessoas acham que é fraqueza, mas eu acho que é uma coisa do ser humano chorar, eu acho. Moça, eu pesquisa agora dizendo que não é fraqueza, é fortaleza. Exatamente, eu acho que é isso também. Acho que é o jeito que você se permite sentir. Eu acho que se você guardar demais as coisas, uma hora você vai explodir. Eu tô com a minha mãe também, assim, meio aqui, né? Balançando, mas se ela ficar mais saudável do que ela tá, eu também vou ficar muito emocionada. O senhor tá emocionado. Ele falou que era durão, tá aqui chorando, olha aqui, ó. Quase caiu, deixa eu ver, Charles, tá quase caindo uma lágrimazinha. Até eu tô chorando, Ju, na calabraza. Os pesquisadores apontaram que o choro pode ser mais benéfico que o riso. Chorar libera endorfinas no nosso cérebro. Isso traz a sensação de relaxamento, de paz. A nossa mente fica mais clara. Isso ajuda até a encontrar soluções pra alguns problemas. Cada um tem o seu jeito, né? Não tem como você falar, ah, não vou chorar ou não. Cada um tem o seu jeito. Ai, eu acho tão fofo o homem que se emociona, se permite emocionar. Acho lindo. Também acho. Talvez porque seja algo cultural a nossa criação, mas realmente a gente tem que aprender a demonstrar mais as emoções, ser mais sinceros, né? Com as nossas emoções e demonstrar aquilo que nós sentimos. E quando você tá com vontade de chorar na frente, assim, de várias pessoas em público, como é que faz? Ah, eu acabo tendo um pouco de vergonha às vezes. Eu prefiro, assim, chorar perto de pessoas quando preciso, que eu gosto, que eu sei que não vão usar daquilo ou me julgar daquilo pra alguma coisa, né? Eu acho que você tem que, por mais que você tenha que chorar sim, mas também não em qualquer lugar, né? No final do meu time foi o campeão, esse time lá do outro time ali, o cara se emocionou, arrepiou e tal, essas coisas assim. É torcedor fanático. É emoção mesmo, né? É emoção. E aí pode chorar à vontade, abraçar com os migos? Tem, gelada, aquela coisa, assim, de repente fica tudo mais fácil, né? Somos parça e vamos tudo chorar juntos, gente. E vocês dizem que o homem não chora, né? Todo mundo tem direito pra tudo, né?